E o fim de semana chegou! Que coisa boa, né, gente? Mas se você ainda tá em dúvida do que vai fazer nesses dias pra aproveitar com a família, fique tranquilo, porque a gente sempre dá um jeitinho de te ajudar, né? Na nossa região tem shows muito bacanas que vão acontecer e também apresentação de teatro pra criançada. Olha só! A gente começa com música hoje às quatro da tarde no Sesc de Presidente Prudente e tem a apresentação da banda Sou Por Elas. A apresentação é de graça na área de convivência. E hoje tem a vigésima sexta festa do Peão de Guaíra. Quem sobe ao palco é a dupla sertaneja César Minotti e Fabiano. E a dupla Rob Thiago. A festa é realizada no recinto de exposições da cidade, que a entrada é paga. Tem espetáculo circense também de Luca Circo Show, que será apresentado amanhã às dez e meia da manhã no Sesc de Catanduva. A entrada é de graça. E um pouco mais tarde, às três horas, no Sesc de Presidente Prudente, tem a apresentação do espetáculo Iaga. A apresentação é na área de convivência e ninguém paga nada pra assistir. Olho pra trás até nunca mais Consigo em frente bem forte e valente Respeitável público, prepare-se pra fortes emoções. O espetáculo Cabaré Varieté, que mostra todas as sensações e emoções do fantástico mundo do circo, será apresentado às três e meia da tarde no Sesc de Rio Preto. A entrada é paga.